Laços de Família, segunda-feira, 16 de novembro. Alma dá presentes a todos e Camila diz que ela é um anjo. Laerte dá conselhos a Helene e diz que tudo tem um preço. E deixa Helena sozinha, ela lembra de Edu. Na casa de Capitu, Emma mostra a revista com o vestido de noiva que escolheu para Capitu. Chegam as encomendas para a festinha de Cíntia. No ar, as está tendo cantoria. Pedro quer saber aonde está Severina e Marta e descobre que os dois foram para a Zona Sul. Cíntia diz que Pat está matando o cachorro a gritos e que foi sair com Zeca. Miguel não gosta de saber que Helena ligou e ele não foi avisado. Cíntia diz que Ana pode ser apaixonada pelo pai. Cíntia chega e tem uma surpresa. Todos jantam e Cíntia dá atenção a Severina e Marta. Cíntia solta a Laio e ele ataca os doces. Cíntia agradece a mãe e na sequência pensa em Pedro, que também está pensando nela. Pela manhã, Pedro tem uma surpresa. Cíntia vai à sua casa. Ele diz que pensou que ela não queria. Eles se agarram. Severino pergunta a Marta se o carro da doutora dormiu ali. Ele fala que não quer comer a gororoba de Marta, pois ainda está cheio do jantar de ontem. Marta corre atrás para dar uma vassourada nele e Iris está chegando. Ela diz que não dormiu bem. Que Pedro a trata muito mal e diz que conversará com ele. Marta diz que foi a festa surpresa de Cíntia e que, por isso, ela não deve ter a convidado. Pedro e Cíntia estão no maior pega. Cíntia diz para ele não rasgar suas roupas. Cíntia está louca de desejo. Iris vai em direção à casa de Pedro. Lá dentro, o clima pega fogo. Iris joga uvas pela janela e chama Pedro, que não acredita no que escuta. Iris continua gritando. Pedro pede que Cíntia não vá embora. Pedro tenta despachar Iris e ela, mas não consegue. Cíntia diz para eles marcarem um outro dia, que ela promete. Iris continua chamando. Pedro sai e coloca Iris e Severino para correr, abaixo de sentadas. Severino diz que procurou. Cíntia, por toda parte, não achou. Cíntia conta uma história qualquer. Iris está escondida na caçamba do carro, mas Pedro a encontra. Iris diz que se ele bater nela, vai contar para a Helena e para sua mãe. Ela diz que não entende por que ele a trata assim. Pedro tá pé da vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão gostando desse capítulo da novela de hoje? Se sim, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Para saber das novas atualizações e assim ajudar o nosso canal. Agora, continue com o capítulo. Fred, Clara e Nina passeiam pelo shopping. Clara apresenta Fred ao gerente. Clara fala que Fred faz uns bicos. Fred leva Clara para a casa de Helena. Onofre cobra a visita de Nina na peça dele. Ofélia convida Fred para o sarau à noite. Fred toca na casa de Helena e ninguém atende. Então, resolve tocar na casa de Capitu. Emma atende e diz que fica com o Lino um pouquinho até Zilda chegar. Emma diz que sente muito que Fred e Capitu não levaram namoro adiante. Na clínica, Márcia briga com a Antônia porque ela se atrasou no salão de beleza. Helena chega na clínica. O gerente chama Clara para tomar um café. Na cafeteria, o gerente meio que dá em cima dela. Na casa de Cíntia, eles conversam sobre a Lexi. Cíntia diz que queria mesmo era viver uma grande paixão. Márcia fala para Antônia comprar uma lingerie. Antônia e Laerte vão jantar. Viriata e Ivete falam sobre o médico e que tem fé que tudo voltará ao normal. Fred chega para pegar Nina e Bruninho também está na casa de sua mãe. Helena diz que Camila não fala com ela. Iris chega e abraça Fred. Iris diz que sairá com Cíntia e que não foi a causa de Alma para não brigar com Camila. Alma diz a Estela e Edu que o doutor Silveira teve uma recaída e que ele voltou para o hospital. E que terá que dar mais um tempo para marcar a reunião. Estela diz que acha melhor passar tudo para outro advogado porque esse está doente e se ele morrer. Pedro escuta a cantoria e está com cara de paspário pensando em Cíntia. Fred vai à casa de Capitu para agradecer Emma. Capitu diz a ele para que ele entre, para eles conversar. Pois ela está sozinha, seus pais foram para o sarau. Fred e Capitu conversam sobre a ópera. Fred diz que Capitu é sensível. Capitu fica emocionada com algumas palavras de Fred. E diz que ela está feliz porque ele está ali. Fred diz que ela é linda. Helena brinca com as crianças e pensa em tudo que Alma falou. Nina pega uma tesoura e Helena fica muito nervosa por não ter tido cuidado. Zilda cuida das crianças e Clara liga para saber de Nina e descobre que Fred já está lá e que foi à casa de Capitu. Clara desliga para atender um cliente. Tchau. Tchau.